É meus amigos, essa Season 8 veio com a ideia de trazer várias novidades interessantes para o SMC. Entretanto, ela também trouxe um dos maiores, se não o maior balanceamento que o SMC recebeu. Por isso, no vídeo de hoje, você irá saber tintim por tintim tudo o que foi mudado nos mecas dessa nova Season. Roda a vinheta! Vamos começar com os mecas que foram nerfados, ou seja, que tiveram seu desempenho em batalha piorados. Mas antes, piloto de Gabriel, meus sinceros pêsames para vocês, porque nessa Season, vocês vão sofrer, viu? Digo isso porque o que o Gabriel recebeu de nerf não está no gibi. O Gabriel recebeu 4 nerfs, sendo que todos eles foram em áreas em que eles se destacavam. A primeira coisa que nerfaram nele foi seu tempo de recarregamento. Agora, seu canhão de mão demora 2.6 segundos para recarregar completamente. Um número bem maior se comparado aos antigos 2.3. Ufa! Pelo menos não nerfaram a arma secundária. Se foi isso que você pensou, desculpe te decepcionar, mas eles nerfaram o modo sniper dele também. Pois é, eles também aumentaram o tempo de recarregamento do fuzil de precisão dele, de 2.5 segundos para 2.7 segundos. Isso pode parecer pouco, mas acredite, esse número vai fazer uma diferença lá na frente. Como se não fosse suficiente, eles também reduziram o dano dele. Então agora, quando você utilizá-lo contra o Mecha, ao invés dele causar 790 de dano, ele vai causar 760. Ou seja, 30 de dano a menos. É claro que isso também vale para pilotos, que agora receberão 155 de dano. Um número claramente menor do que os antigos 152. Viram? Eu avisei que não ia ficar fácil para vocês que pilotam o Gabriel. Então aqui vai meu sincero F para o Gabriel. O próximo nerf é em um Mecha que eu confesso que não esperava. Aurora. Sim, eles nerfaram o Aurora. Ao invés de o buffarem, eles resolveram nerfá-lo. Isso não faz nenhum sentido para mim. Basicamente, sua arma primária teve o dano contra a Mecha diminuído de 204 para 193. Já o dano contra pilotos foi diminuído de 40 para 38. Ao meu ver, esse foi um nerf totalmente desnecessário. Mas ok, né? Próximo nerf nessa extensa lista de nerfs, é claro, o Doom Light. Que por sinal, levou um nerf mais do que merecido. Aliás, deveriam ter um nerfado mais. Falo mesmo. Diferente dos que citei anteriormente, eles não mexeram no dano em si. Mas sim, no alcance. Agora, o alcance de ataque das torres foi bastante reduzido. Então agora, as torres do Doom Light só conseguem atingir mechas que estejam dentro de um raio de até 42 metros. Algo bem diferente de antes, que ia até 50 metros. Naturalmente, essa regra também vale para seu alcance contra pilotos, que foi reduzido de 20 metros para 16 metros. Ou seja, agora seu alcance está bem menor, e isso vai ajudá-lo a deixá-lo menos quebrado. Entretanto, como nem tudo são flores, infelizmente eles aumentaram o HP dele de 3.000 para 3.100. Então ele também ficou um pouco mais durável. E sim, isso foi muito desnecessário. Mas pelo menos agora seu alcance é menor. Então isso melhora as coisas. Outro mecha que eu também não entendi o porquê de ter sido nerfado foi o Firestar. Sua arma secundária teve o dano individual contra mechas reduzido. Então agora, ao invés dela causar 58 de dano por hit, ela causará apenas 52. Além disso, ele também sofreu uma diminuição na sua durabilidade, que saiu de 2.500 para 2.400. Então se antes ele já não era lá muito durável, agora é menos ainda. A única coisa boa que trouxeram para ele foi seu escudo, que saltou de 500 para 550. Bem, agora que falei de todos os nerfs, é hora de falar dos buffs, que apesar de não ter sido muitos, também são importantes de serem destacados aqui. Então vamos a eles. O primeiro felizardo dessa lista é um cara que certamente não merecia ter sido buffado. O Caramel. Sua arma primária teve seu dano contra mechas aumentado de 215 para 220. Não satisfeitos, eles também melhoraram sua durabilidade, que então passou de 2.850 para 2.900. Eles também aumentaram a velocidade de movimento dos pulos, de 5.6 metros por segundo para 5.9 metros por segundo. Então agora ele está pulando muito mais rápido do que antes. Mas como citei, o Caramel não merecia esses buffs, pois ele já é um mecha muito forte. Mas pelo menos não buffaram a forma tank dele. Então não acho que essas mudanças irão deixá-lo quebrado, nem nada do tipo. O próximo mecha que foi buffado foi o Arthur. Mas dessa vez não mudaram muita coisa. Basicamente, eles só aumentaram o dano da arma primária dele de 224 para 240. Um buffzinho bem modesto, mas que vai ajudar a torná-lo ainda melhor. Então se você gosta de usar o Arthur, considere-se satisfeito, porque agora ele está mais forte ainda. Outro que também recebeu um buff menor foi o Ventouros. Só que no caso dele, foi apenas na durabilidade, que foi de 2.500 para 2.600. Sim, um aumento de apenas 100, mas que certamente irá ajudá-lo a sobreviver um pouco mais. Por fim, eles também mexeram na durabilidade do Skylark, que então foi aumentada de 2.200 para 2.250. Mas é isso pessoal, esses foram todos os nerfs e buffs que os mechas sofreram nessa nova season. Mas agora é com vocês. O que vocês acharam dessas mudanças? Eu particularmente gostei da maioria delas. Claro, não todas, porque tiveram algumas que me pareceram meio estranhas. Mas no geral, eu acho que foi um bom balanceamento. De qualquer forma, deixe sua opinião no campo dos comentários, porque estou realmente curioso para saber a opinião de vocês. Não mais, se você gostou do vídeo, peço por gentileza que clique em gostei para dar aquela força na divulgação. E se for novo por aqui e quiser mais vídeos de SMC ou outros jogos mobile, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu lançar vídeos novos. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Abraço e tchau.